Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio e vídeo de hoje conforme o nome já fala aí Ranqueadas 2021, Titio jogando aí de projeto e lembrando a vocês aí que ranqueada acontece uma vez ou outra no ano Então não sei quantas etapas são na verdade, mas eu acredito que seja uma, no máximo duas E Titio resolveu sim participar dessa vez E o vídeo de hoje vou trazer pra vocês basicamente o que? Os tanques que eu jogo e o que que eu, meu posicionamento, o que que eu assumo aí E nesse mapa já passei outros vídeos de ranqueada com o IS-7 e eu costumo dizer que quem ganha o Rio vence a partida Titio jogando bem agressivo vem aqui pra ponta e você deve sim jogar assim na ranqueada Mas é claro, dependendo do tanque que você tá utilizando Eu venho pra cá porque eu vou ter bastante tiro por aqui Mas tem que tomar cuidado porque tem TD ali pelo fundo Depois dessa super concorra que fica ali do outro lado da margem Tem bastante gente mirando, mas geralmente os tanques eles estão focados ali justamente em quem tá no Rio Titio vai aproveitar aqui pra dar essa clipadinha Mas você vê aí, eu gastei muito, muito HP e isso é péssimo em começo de partida Lembrando aí que as ranqueadas sempre, pelo menos no NA, vão ter aí duas artilharias por partida E elas causam bastante damage Então, se vocês forem encontrar uma posição agressiva Procure um boost aí pra você poder ficar atrás Conseguir se proteger de alguma maneira Se você não conseguir se proteger fisicamente Tenta aí ser explotado ao mínimo O mínimo possível E quando for, é claro, tenta se movimentar Que é mais ou menos o que eu vou tá fazendo aí Por sorte, nesse game eu não vou ter foco de artilharia Então vou tá jogando aí tranquilo E quais os tanques que eu vou tá utilizando Vou tá utilizando o quê? O projeto, que eu acho um excelente tanque O STB1, que tá muito bom também de se jogar Vou tá jogando de S7, que eu gosto bastante Vou tá jogando de 277 Basicamente vou tá jogando aí com o quê? Com os médios e os pesados aí mais rápidos E por que eu acho que você tem que jogar com um pesado rápido? Você poderia muito bem escolher jogar Super Conqueror mais cara Esses tanques pesados que te forçam a ir pra certas posições Uma Super Conqueror da vida Você se sente na obrigação de ir pra cima do mapa De ir pra cima do morro, fazer o hold down Esses tanques são muito, muito punidos por artilharia Então, por isso, eu devo tá reduzindo ao máximo Aí a quantidade de games com a Super Conqueror Também tô utilizando o Leopard Jogando aí, sempre o safe do safe Aquela coisa, aproveitando a mobilidade dele E um tanque que eu não tenho Tenho visto funcionar bastante também É o quê? O CS63, muita velocidade, chega Conquista a posição, muito fácil Consegue se reposicionar E o projeto, cara Eu uso ele porque é mais ou menos isso daí Você consegue descarregar teu clipe aí Mesmo que você perca a DPM Se você tiver bem posicionado Você vai conseguir ganhar dano de assistência E lembrando a vocês aí, pessoal Que é ranqueada Não tá baseada somente na vitória E não tô dizendo pra você jogar No modo egoísta Não se preocupando com a vitória Mas você tem que se preocupar Em conseguir fazer o máximo possível Pelo seu time Se você tiver a vitória Beleza, show de bola Caso contrário Você vai sempre tentar tá no topo da lista Pra você poder ganhar Chevron a mais Ou você poder manter o seu Chevron Quando for em derrota Ou até mesmo ganhar Chevron na derrota Caso você fique ali em primeiro E assim Titio vem jogando Muitas vezes jogo muito agressivo Tô morrendo bestamente Mas não recomendo que vocês façam isso Isso aí é o jeito que eu gosto de jogar Então muitas vezes Se você jogar o safe do safe Não vai ser tão vantajoso Pra você nem pro seu time Porque aquele cara que tá na linha de frente Tá explotando, tá levando damage Esse cara ele vai ser muito melhor Recompensado em XP E aqui o que manda é a XP E é claro também aquela coisa de De função de cada tanque Que isso aí tá sendo levado Bem em consideração Essa XP que você levanta durante a partida Ela vai depender aí da função do teu tanque Se você é leve você tem que explotar Se você é pesado você tem que bater Tem que receber damage E por aí vai Então meus queridos Se você estiver jogando aí Estiver perdendo muito Eu sei que é ruim É complicado Mas não se desespere E tente sempre aí Dar o seu máximo Que aí sim você vai Vai conseguir Tá evoluindo aí Dentro do ranking Esse no caso Tá sendo aí o primeiro vídeo Das ranqueadas Vou tentar trazer outros vídeos Pra vocês aí Com outros tanques Que eu estiver jogando Mas essa partidinha Foi muito bacana Titio apesar de ter sido aí Muito punido no começo Consegui manter meu HP no final Continuando Causando damage E Tá aí Partidinha Já vai chegando aí Ao finalzinho Titio Vai tentar se esconder aqui Pra Não dar aí Essa kill Pra esse 705 E Artilharia Terminou Papando Essa kill E Meus queridos Peço Muito obrigado Se você curtiu Deixe seu like aí Vou ficando por aqui Um grande abraço Pra vocês E até mais Pessoal Tchau Tchau